Estamos viajando pelos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Acompanhe mais um vídeo do nosso canal. Bom dia, galera! Bom dia, galera! Olha só a felicidade de todo mundo aqui. Nós vamos para a Sampa. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vocês irão acompanhar uma série de vídeos onde nós vamos passar pelos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. O porquê que eu não falei Rio de Janeiro, né? Nos outros vídeos eu falei que a gente ia passar pelos quatro estados. Só que a gente vai mudar a nossa rota. A nossa rota será feita indo por Salinas, Montes Claros, Belo Horizonte. A gente não conhece esse lugar. Então vai ser um lugar novo. Vamos filmar vários lugares para vocês. A gente acordou um pouquinho mais tarde porque ontem foi uma correria. A gente teve que trocar o óleo do carro, trocar o freio, ajeitar as malas, né? Tinha muita coisa para a gente ir. Muita coisa para arrumar, uma correria só. E aí a gente também teve que trocar o óleo do carro, que demorou um pouco também, pastilha, essas coisas. Carapicuíba, São Paulo. Vamos gastar aqui 2 quilômetros, 159, tá? Vai dar mais ou menos um dia e sete horas. Só que esse tempo aqui pode ser que seja bem mais. Porque nós pretendemos parar bastante. Qualquer lugar que a gente vê alguma coisa diferente, alguma novidade. A gente sempre vai estar dando uma parada nas cidades, mostrando para vocês. Jantando de noite, comendo aquela pizza nos lugares diferentes. Mostrando as barraquinhas também, que é muito legal. Então a partir de agora, seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, se inscreva. Vamos aí ter essa série de vídeos aí, viajando para São Paulo. Serão vários vídeos. Então, fique conosco e vamos viajar para Sampa. Vamos que vamos. Vamos. Tchau, tchau. Como de costume, em todas as nossas viagens, a gente dá uma paradinha para tomar café. Estamos passando aqui por Ribeira do Pombal. E a gente vai dar uma paradinha aqui na barraca do Mapa. Kelly, fome? Oi, fome. Os meninos que estão dormindo, tiraram o cochilinho. Então a gente vai dar uma parada aqui. A barraquinha que tem uns lanches bons aqui. E eu também estou morrendo de fome. Vamos lá, galera. Vamos tomar café. A gente está com uma fome grande. E depois a gente vai continuar aqui pela BA 110 ou BR 110. E vamos pegar a BR 410 e depois chegar na 116. Então vamos lá que saco vazio não para em pé, não é isso? Para não. Estamos esperando sair o cafézinho. E aí, o Thaís e o Gustavo já caiu no chocolate. No friozinho é bom, né, Thaís? Não está uma delícia, Thaís. Delícia, né? Hum. Estamos esperando aí um X. Ah, chegou a tapioca. Ui, quente. Tapioca da de calabresa. Calabresa. Aqui na barraca do mapa, pessoal, os caminhaneiros participaram aqui também, ó. Todo mundo que passa por aqui, o Zé do Bode ali da frente. Eu sempre falo do Zé do Bode. Ali é bem conhecida, né? E aí, ó, as carretonas chegando. Esse local aqui é bem movimentado. Essa outra está um pouco vazio. Tem bastante mesa, cadeira. E ali tem os mapas lá indicando as cidades. Aí o que chegou agora. Esse aí é grandão, hein? Esse é o X todo. Tem o maior pequeno, né? É. É que a gente pegou ainda o menor, mas tem o maior que esse daqui, ó. O maior que o meu amor. É, o maior que o meu amor tá isso. Ah, o mundo tá lá pequeno. Aí, tá isso. Não é nada. Bora, Kelvin. Tá com fome, hein, Kelvin. Esse é grande, galera. Bom, viu? O sol tá finalizando aqui o chocolate. E aí, Kelly foi ali... Tá quentinho, né, Gol? Tá. Kelly foi ali pagar as contas. E aí, a bruta aí, pessoal. Ontem a gente colocou a capota. A gente tava sem a capota. Como a gente tá levando aqui a bagagem... Estamos levando um monte de coisa. Estamos levando aí jaca, banana. E aí a gente tinha que colocar a capota pra poder proteger da chuva, né? Porque a gente pode encontrar chuva no caminho. Tá aqui os nossos equipamentos. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem os coolers ali também. A gente vai dar uma paradinha também num posto de gasolina pra poder comprar gelo. Porque tá sem gelo. E assim a gente vai manter gelado aí o suco, o refrigerante. Toda viagem a gente faz isso, né? Pra poder gastar menos. Porque vocês sabem que tem lugares que a gente para e o preço é muito caro. E a gente vai evitar o máximo possível gastar assim na estrada, né? Porque a gente trouxe muita coisa. Tem farofa também. A gente vai parar meio-dia pra poder almoçar na beira da estrada. E vocês vão acompanhando tudinho. Vocês lembram que tinha quebrado aqui o nosso espelho? Eu comprei uma cola super forte a cola. Colocamos aqui, ó. E aí fixou bem. Eu tava até preocupado porque a gente tava com medo de viajar sem espelho. E a polícia parar, né, Kelly? É, né? Tava ruim. Até mesmo pra sair quando tá dirigindo. Achei tão estranho ser esse espelhinho. Ficou estranho, não ficou? Ficou estranho, parecia que tava faltando alguma coisa e realmente tava. É. E você olhava pra cá e não via lá o fundo. Só olhava mesmo os retubisores. Então vamos lá, galera. A gente tinha parado aqui na barraca do mapa pra tomar café. Já começou a chegar os caminhoneiros, o pessoal tudinho. Vamos continuar aqui pela BR-110. Depois vamos pegar a BR-410. E logo, logo a gente chega na 116. Vamos. Que a viagem não pode parar. A viagem é longa. Passamos pro Tucano. E nós estamos passando aqui pelo Jorrinho. Lembrando que a gente tem vídeo no canal. Temos uma gravação no Jorrinho e também no Jorro. Caldos do Jorro. É um dos vídeos que mais a gente tem visualização. Caldos do Jorro tá com 53 mil visualização. E aqui nesse local tem uns banhos quentes, né? As águas termais. Quando vocês passarem aqui na altura de Tucano, Jorrinho, Caldos do Jorro. Vocês podem dar uma paradinha pra poder conhecer. Nas margens da BR-116. Tem uma pracinha legal aqui, ó. Aqui também sai um bode assado muito gostoso. E esse trecho aqui já é bem movimentado. Bastante caminhão, carros. E aqui na parte de baixo, ó. É o Jorrinho. Ali tem uns banhos quentes, ó. Tem uns canos, sai bastante água. Esse horário não tem ninguém. Vazio. Lembrando pra vocês que vão vir pra essa região. Estamos sempre atualizando vocês aí pelos vídeos do nosso canal. Vocês sempre vão acompanhar os novos vídeos e sabendo como que está a situação das estradas. Esse trecho aqui, o asfalto tá bem legal, tá? É asfalto novo. Como vocês podem ver. Só tá faltando mesmo a sinalização aqui, a pintura. Mas tá legal. Por enquanto, a gente ainda não pegou o buraco. A gente tá indo sentido Serrinha. E depois vamos seguir para a Feira de Santana. Como eu falei pra vocês, né? Vamos seguir uma rota diferente. E trazendo pra vocês aí Muita coisa legal, muita coisa bonita pra vocês conhecerem. Então vamos saindo aqui do Jorrinho. E seguindo aí sentido Serrinha. GPS eu tô usando o Waze aqui. Tô tentando usar o Waze, né? Nunca tinha usado ele. Ele tá meio bugadão. Tentei colocar aqui Carapicuíba, que é pra onde a gente vai. Só que ele não encontra. Quando eu coloco Osasco, Baderi, aí aparece. Pode ver que tá até sem aqui as ruas aqui. Sumiu tudo. Não sei porquê. Carapicuíba não aparece não. Aí então a gente vai usar o Google Maps. Kelly, de vez em quando tá tirando os cochilinhos aqui. É, eu acordei cedo. Acordei quatro horas da manhã. Ela começou a fazer ontem o... A farofa, não foi? Com galinha, galinha caipira. Foi. Com carne também, não foi? É, carne também. São duas farolas. Uma com galinha caipira e uma com carne. Só que aí... É... Fui terminar hoje pra poder ficar quentinha e fresquinha, né? E tá muito gostoso, viu, galera? Eu não experimentei ainda, não. Tipo, como de manhã eu ia tomar café aqui no... No Ribeira do Pombal. Aí eu falei, não vou experimentar, não. Aí o Kelvin já comeu. O Kelvin aprovou, né, Kelvin? Vai estar top demais com aquela galinha com farofa e farofa, né? Tá gostosa, né? Com farofa, cara. Tá top. Top, top. E o Gustavo não comeu, não, Gustavão? Eu provei. Você provou? Provei. Tá isso também? Eu provei. Ah, então o único que não provou foi eu. Quando der meio-dia a gente vai dar uma parada. A gente vai procurar o melhor lugar aqui. Vamos parar, assim, num lugar sem muito movimento. Que tem algum espaço, assim, um pouco mais afastado da pista. Aí meio-dia a gente vai parar e vai almoçar. Esse vai ser o nosso almoço. A gente também vai parar pra comprar gelo. A gente não parou ainda. Passamos por alguns postos aqui, mas a gente ainda não parou. E aí vamos, então, colocar o gelo, pra pôr gelo nas bebidas que estão quentes, né? Inclusive a água, que a gente já tá morrendo de sede. Daqui a pouco a gente também vai parar pra poder pegar alguma coisa lá. É isso aí, galera. E aqui, ó, na 116, já esse trecho aqui já tá tudo reemendado. É uma puladeira danada. Pelo menos não tem buraco, mas incomoda um pouquinho. Pra quem viaja longe, sabe que buraco, essas ondulações, é muito chato. Agora que ali despertou com vontade de tomar água de coco. A gente deu uma paradinha aqui. Tem um barraquinho ali, ó. Estamos ainda aqui na BR-116. Falta mil novecentos e poucos quilômetros. Deixa eu olhar aqui. Já passo exatamente pra vocês. Mil novecentos e cinquenta e sete quilômetros. E aí, turma? Como mais vocês dormem, viu? Mas a gente tá dormindo ainda? Tá. Tá com frio, viu? E aí, tão curtindo a viagem? Uhum. Tô dormindo bastante. Dormindo bastante. Mas faz parte, né, na viagem. É isso. Tem que dormir, tem que apreciar a natureza. E nós vamos tomar uma aguinha de coco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera, um equipamento que eu comprei. Comprei aqui esse controle. Lá fora eu coloquei a nossa GoPro, né? A GoPro 9 que a gente utilizava pra fazer os vlogs. E aí, através dela, a gente aperta aqui esse botãozinho e ela começa a gravar lá fora. Não precisa eu descer. Chegando aqui, água de coco. Segura aí, Gustavo. Aí cai bem, viu? Água de coco. E aí, galera, como eu tava dizendo pra vocês, aqui a gente pode mudar todas as funções da câmera lá de fora. E essa que eu tô gravando é a nossa nova câmera, que é a GoPro 11, tá? Pode ser que as imagens estejam bem melhor. Então vai trazer muito conteúdo legal aí. Formato diferente, uma imagem diferente. E vocês podem deixar aí nos comentários dizendo o que vocês acharam da imagem. E a nossa viagem tá bem gostosa, pessoal. A gente... Tava muito ansioso. Era pra gente ter viajado no começo de março. Só que a gente foi adiando, foi adiando. E aí... Mas Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. E hoje é o dia. Vocês vão acompanhando aí toda semana. Vídeo novo no canal. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Viajando pra São Paulo. Continuaremos no próximo episódio. Não perca essa viagem que está só começando. Vocês irão conhecer muitos lugares incríveis e conteúdos interessantes e cheios de história. Então se vemos no próximo episódio. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.